O povo é demais essa moda, e pouca gente conhece melhor essa música. Muito linda, né? É, porque às vezes acha que vai ficar apaixonado, então fica com medo. Mas essa moda é linda demais, gente. Bom, gente, eu tô morando em Fran, porque eu sou de Uberaba. Será que tem muita gente de Uberaba aqui? Só por dúvida, só. Você quer ter poucas. O povo de lá é demais, incrível, o senhor. Mas tamo junto, galera. Deus abençoe todo mundo. Toma uma de mais moda aqui. Agradecer a família que pede presentes, né? É bom demais. Eles pagam serviço pra mim semana inteira. Tamo junto. Essa moda aqui é uma moda muito bonita, né, Denil? Pra mim, de um artigo de leitão de Torres, uma moda que vale a pena de mais tanto, tá? Segura a leitão. E essa eu queria oferecer pro cliente pra piar, porque eu fiquei sabendo que eles gostam. Mais ou menos assim. Há quanto tempo eu não vejo uma boiada, Há quanto tempo eu não vejo uma boiada, Há passo lento nas estradas do sertão, Há muito tempo não escutei meus ouvintes, Há muito tempo não escutei meus ouvintes, Há muito tempo deixei de ser boiadeiro, Porque a idade me tirou lá das estradas, Era uma boiada, Pisando firme na areia do estradão, Hoje é saudade, E vai pisando meu pobre coração, Meu velho maço tá vazado no cantinho, Minha manhaca não é com o meu cinturão, O meu chapéu pendurei atrás da porta, O meu areia tá jogado no corão, Mas no meu peito eu guardei essa saudade, Daqueles tempos de pião de boiadeiro, E fui feliz mudado em um cavalo, Tocando por e por esse sã brasileiro, Era uma boiade, Pisando firme na areia do estradão, Hoje é saudade, E vai pisando meu pobre coração, Olha o espelho meu passado refletindo, Vejo o vermelho da poeira em meu rosto, Também me vejo com chapéu de ala larga, E o meu lenço amarrado no pescoço, Daí então, Sinto as lágrimas caindo, Chora a saudade, Que meu peito dói demais, No mesmo espelho vejo passar minha vida, E daí de pião que não volta nunca mais, Era uma boiada, Pisando firme na areia do estradão, Hoje é saudade, Que vai pisando meu pobre coração, Música 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 Obrigado.